Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos Escribem. Galera, seguinte, hoje é dia de gravar um vídeo que tem muito tempo que eu não gravo aqui pra vocês, que é fingindo ser Uber, galera. Vocês gostam muito desse vídeo e a gente tá voltando. Por quê? Porque como a gente ficou um tempinho sem gravar, elas não vão desconfiar. O que vai acontecer no vídeo de hoje? Eu vou fingir ser Uber pra minha namorada e pras irmãs Caliano, galera. É o seguinte, e eu vou estar dirigindo Uber e vou começar a dar em cima da Carol, minha namorada, pra ver a reação das gêmeas e da Carol, pra ver como é que vai ser essa conversa, galera. Eu tô muito afim de, tipo assim, chegar, dar muito em cima dela, falar que eu tô gostando dela, que eu achei ela bonita e vamos ver qual vai ser a reação delas, galera. Então, ó, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal dos irmãos Escribem. Lembrando vocês, galera, que tem vídeo novo todos os dias, às 6 horas da tarde. Então, corre pra assistir todos os vídeos. E, ó, Reprovados 2, que é a nova série do canal dos irmãos Escribem, vai lançar a segunda temporada, já, já, final de outubro, início de novembro. Daqui a pouco eu tô divulgando a data pra vocês. Mas é isso, vamos começar esse vídeo, que, cara, eu tô muito animado pra ver a reação delas, galera. Como é que vai ser? O Vinícius, ele tá lá agora, ele falou que ele pediu um Uber pra elas, galera. Falou que pediu um Uber pra elas irem no shopping e tal. E eu vou chegar lá com um casaco disfarçado e vou começar a dar em cima da Carol, galera. O Vinícius tá lá agora, ele deve estar agora falando com elas, pra elas se prepararem, colocarem a roupa delas, pegarem as coisas, pra elas irem no shopping. E eu vou chegar como Uber delas, galera. Então, vambora. Vamos começar esse vídeo, que tô muito animado e vamos ver se vai dar certo. e se ela vai dar em cima de mim ou se ela vai me dar um fora, né? Eu espero que ela me dê um fora, né? Porque ela namora, eu. Então, vambora, vamos começar esse vídeo. Galera, elas estão prontas, eu já vou ficar com elas. Aí, Carol, gêmeas, o Uber chegou de vocês. Tá ali na porta. Tá bom? Bota o chinelo aí, encontra aquilo ali na porta. Aí, Carol, toma conta delas, tá? Tem que dar mais em mim, mas tudo bem. Quando chegar lá, avisa. Valeu. Galera, elas estão lá agora. O Gabriel já deve estar no carro já. Vamos ver qual vai ser a reação delas. Aí, galera, é o seguinte, ó. Já posiciono a minha câmera aqui, deixei tudo certo. Elas já estão chegando. O Vinícius, ele me avisou que elas estão saindo de casa agora. Então, vai ser o seguinte, elas vão entrar. Eu vou me esconder aqui e vou começar a dar em cima da Carol, galera. Vamos ver qual vai ser a reação delas. Tem muito tempo que eu não gravo esse vídeo, muito tempo mesmo. Então, elas nem desconfiam de nada. Elas acham que a gente parou de gravar esse vídeo, nunca mais gravou. Então, elas não desconfiam de nada. Então, acho que vai dar super certo. Eu tenho certeza que vai dar muito bom esse vídeo. Olha, daqui a pouco elas estão chegando aí. Então, vamos começar esse vídeo logo que eu tô animado. Tão chegando, chegando, galera. Elas vão entrar agora, ó. A Mariana já passou ali. Vamos embora. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ai, peraí, acho que não fechou. Fechou? É, ainda não fechou, não. Ai, mosquito mordeu. É pro shopping, né? Vocês estão indo? Aham. Olha aqui. Eu também tava com uma mordidona de mosquim. Eu não tô sentindo. O quê? O quê? A gente tem fest de Halloween. A gente tem uma semana que vem. Uma não, que sábado e domingo. Tem alguma essa semana? Nossa, a Carla, deve começar o ar, por favor? Claro, claro. É da turma, mas a gente não ganha. Mas não, você é chata. Nossa, qual o seu nome que pediu pra aumentar o ar? Nossa, você é muito linda. É mesmo? Se manca. Ela sabe que ela é... Nossa, eu achei você muito bonita. É, mas a mulher também acha. Ah, então você namora? Namora. Ah, entendi. Meu irmão. E você pode aumentar o ar, por favor? Posso, sim. É, eu tô com calor. Eu aumento, sim. Aumenta logo. Mas, nossa, você é tão bonita. A gente já entendeu. A gente já entendeu agora. Você pode aumentar o ar ou você tá com dificuldade? Eu acho que deve ser algum problema. Acho que ele tá com problema no meu ouvido, é. O seu namorado, ele também é bonito assim? É como você? É. Ele é bonito? Ele é bonito? Uhum. Ah, então ele escolheu bem uma... É. Uma garota tão bonita como você. Ela já entendeu que ela é bonita. Não precisa ficar repetindo. E desculpa, porque eu... Eu sou novo aqui no Uber, né? Não, você está sendo inconveniente. Ah, desculpa, então. Eu vou... Se vocês querem que eu fique calado, eu posso ficar. A gente só quer que você aumente o ar agora. Se você puder... É que ninguém acabou. Tá, eu vou aumentar aqui, então. É, por favor. Só um pouquinho. E... Obrigada. Mas vocês estão percebendo que eu tô com um frio, não? Eu tô com um casaco aqui, eu tô com frio. Ah, não importa, mas a gente tá pagando a corrida e a gente tá com calor. Nossa, tudo bem. Vocês... Então quer dizer que vocês duas são cunhadas dela? Dessa coisa linda aí? Garoto, que dá o respeito. Você é da tua mãe, meu filho. Eu, hein? Minha mãe também é coisa linda também. É, que bota. Ela também é linda. E quem fala em ser namorada dela, parece ser inconveniente. É, eu recebo bastante elogio todo dia. Você não precisa ficar me elogiando. O seu namorado ele te elogia muito? Aham, bastante. Então ele tá de parabéns, porque... Você está de parabéns. É aniversário dela, não. Eu acho que você é a garota mais bonita que eu já vi aqui no Uber. Ah, é? Ah, que legal. Que bom. Você é bem bonita mesmo. Ela já entendeu. Não tem ousar em menor. Não, e deixa eu te perguntar. Não, você virou dona de agência de modelo aqui? Não é possível, é cada coisa que você tá falando aqui é pergunta. Já tá... Meu Deus. Não, o que eu queria perguntar, assim, depois que vocês forem no shopping, não sei o que vocês vão fazer. Mas eu queria saber se você queria sair comigo. Não, ela não é namorado. Você não entendeu. Você escutou a parte que ela falou que tem namorado? Eu acho que não. Eu acho que ele que tá sudo. É ele que a gente pediu comentar, ele não aumentou até agora. Não, eu aumentei já. É que eu queria muito sair com você. Tipo, pra gente jantar, te conhecer. Você podia fazer uma... Te conhecer melhor. Uma fona, né? Pra melhorar um pouco a sua voz. Tá bem feia mesmo. Não, porque, tipo assim, eu queria sair com você. O problema é seu, ela não quer. Pra jantar, pra... Ela não quer. Ah, eu já janto bastante com a minha namorada. Eu queria escutar a voz dela. Ela não quer. Vocês vão ficar defendendo ela? Sim, ela não quer. Só porque ela namora... Só porque ela namora o irmão de vocês, é isso? É. Não, não é só porque ela namora o irmão dela. É porque eu namoro, né? Não sei se você não entendeu. Se quiser, eu posso desenhar. Não, mas não tem problema. Assim, eu... Não, tem problema sim. Eu não sou ciumento, sabe? O problema é seu. Eu também tenho esposa, mas... Mas você só vai fazendo bem conveniente. Eu acho que eu vou bem em te denunciar no Uber, tá bom? Não, não precisa denunciar nada a ninguém, não. Não, a gente já pediu pra parar e você não para. Não, é porque eu só tô falando que eu achei... Ela é bem bonita. Ela já entendeu. Ela é uma passageira bem bonita e eu queria muito sair com ela pra... Ela namora! Tudo bem, tudo bem. Então vou ficar quieta. Eu acho que agora ele entendeu, mãe? Na educação. Eu tô comendo também. Moço, eu posso falar, por favor? Eu só acho que você não deveria falar desse jeito comigo, desse tão de voz. Me perdoe, Zé, porque o senhor está sendo bem conveniente com a gente. Você não me conhece, você não me conhece, você não sabe de onde eu sou. Com licença. Você não sabe de onde eu sou. É, e a gente não quer saber... Ah, você também não sabe de onde eu sou. Eu sei muito, eu busquei vocês em casa. Não sabe não, rapaz. Meu pai é policial, hein? Pai, meu pai tá me rastreando, qualquer coisa. Ele tá com uma arma. E caso você não... Mas por que? Vocês acham que eu vou sequestrar vocês? Não, eu só tô avisando, velho. Eu tenho uma namorada policial e ele tem minha localização 24 horas. Ah, o seu namorado é policial? Se ele é coisinha aqui, ele já vai estar ali do lado, assim. Mas eu sou bandido. Ué. Então ele vai te matar, porque... Ele é policial. Ele vai te dar um tiro na cabeça. A Carol não gosta de bandido. É. Olha como vocês estão falando. Eu acho que vocês estão perdendo um pouco a linha e a noção... Ai, você não sabe nem o pouco a noção. Você também não, né? Dando em cima de uma pessoa que namora. Não foi nem um pouco inconveniente, né? De quem vocês estão se metendo. Não, você está dando em cima de uma pessoa que namora, sendo que você também é casada. Coitada. Eu sou casado sim, mas... Então... Mas sabe como é que é, né? Ai, que toque. Que toque. Você vai sair junto e você? Não. Não, porque você vai estar morto. Ela namora, idiota. Você vai estar morto e meu namorado vai te matar. Então, assim... Você é bandido, mas ele é policial, seu doidão. Eu acho que a gente poderia abaixar o tom de voz e a gente conversar direito. O senhor, a partir do momento que você está dando em cima de uma pessoa que namora e está falando esses comentários super irrelevantes, necessários e inconvenientes, a gente não vai ter mais... Não vai ficar, galera, me ajuda. A gente não vai estar mais tratando na educação, não. A gente está tratando no mesmo livro que você está tratando na gente. É, senhor. Só voltou o... Quer vir com um papinho de bandida? Eu ganho com meu pai, que é policial. Com o namorado dela, que é policial. Ele é doidão se ele souber que você está dando ideia na vida dele. Você está desvelhando muito mais do gente. Ele vai te matar se euber que você está dando ideia na vida dele. Já denunciou ele? Se o irmão... Se o irmão de vocês... Vamos ficar aqui já para mandar... Se o irmão de vocês for bravo, eu não tenho medo, não. Eu sou... Mas não foi o Vinicius que pediu o nosso Uber? Por que ele pediu um delinquente desse? É, manda a mensagem para o Vinicius. Eu já... Eu sei bem como o Vinicius pediu o Uber. Eu conheço o Ilha. Conhece quem? Vinicius que pediu o Uber. Ah, conhece de onde? O que pediu o Uber não é Vinicius Esquilibre? Ah, ele já falou. Eu estou perguntando de onde você conhece. Você não entendeu ainda o que eu estou perguntando? A gente sabe quem ele é, né? Ele é meu outro irmão. Da internet. Ah, é? Pera, então calma aí. Se o Vinicius pediu o Uber, ele é o outro irmão de vocês... O menino. Ele é o outro irmão. O outro irmão de vocês que namora com ele é o Gabriel Escribel. É! Mas esse garoto, ele não é policial. É, ele é policial, doidão. É porque é escondido. Da onde vocês tiraram isso? Não, ele... Só porque ele grava na internet. Ele não pode ter o negócio. Acho que você tinha que abrir mais que fazer a curva. É, eu acho que isso é meio ruim. Meu Deus. Você pediu pra dar uma aula de escola aí, tá? É, tá precisando. Se quiser, a gente tem... A gente tem... Mas tem parente de alta escola que adoro também. É. Se quiser, a gente pode te dar uma aula de direção, Rita. Tipo, o Gabriel, ele não é, né? Não te interessa o meu nome dele, mas ele não é... Ah, o Gabriel... Então, eu descobri. Então, realmente é o Gabriel Escribio, né? Que namora. Então, mas você não conhece ele pessoalmente. Exatamente. Você não sabe nada da vida dele. Só porque ele grava, você não sabe qual é o que ele traz. Qual é a profissão dele. Ele só pode ter uma profissão? Acho que não, né? Não, entendi. Eu acho que a gente não deve julgar um livro pela cara. Olha... Isso se chama preconceito. Então, vamos mudar esse assunto. Preconceito, não maturo, preconceito. Podemos mudar esse assunto. Nem eu, nem eu. Para o carro. Nem falta de respeito. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Deixa eu falar com ele. Ô, moço, olha só. Ele não vai matar a gente. Ô, moço, com todo o respeito. Não, respeito. Ah, moço, olha só. Cadê a gente que vinha, o cara? Tá me escutando? Menino? Gente... Eu não sabia, cara. Vocês sabiam que era eu, né? Não é possível. Que isso? É assim que vocês falam com o Uber? Ove que não, ove que não. A gente já sabia. É assim que vocês falam com o Uber? Você é de ontem, né? Vocês sabiam que era eu já? Tu acha que engana. É assim... Ai, meu namorado é policial. Cara, eu já ia falar assim. É que elas... Gente, elas ficam parando de gritar. Eu ia falar assim. Se a gente pedir para o Vinícius se inscrever e gravar um vídeo para você, você abre a porta e para de ser. Ah, eu ia falar. Eu abro, óbvio. Vocês ficaram com medo agora no final, é? Eu virei. Nossa, esse Uber era meio maluco, né? Tipo, ele botou o cinto no nada. Acabei de pensar. É para o meu amiguinho que está aqui. Ai, que medo. Ai, que medo. Que medo. Nossa, eu gostei da minha gata. Ela falando, não, é um namoro. E o cara dando a maior cantada nela. E é isso, rapaziada. Não, eu sou namorado. É o quê? A menina surtou. Ela surtou. Rapaziada, um beijo para vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. É nóis, valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.